Pegacione O vilão Frode, mesmo sendo bonitão, vê a coisa ficar feia quando depois de despejado do núcleo rico tem que voltar a viver no núcleo pobre despossuído de baixa renda. Olha aqui, seu rato. É uma oportunidade única de realizar o sonho do seu ponto turístico próprio. E não é um ponto turístico qualquer, não. É o pão de açúcar. E está super facilitado. Você pode comprar em 10 vezes sem juros no cartão. Nossa, Frode, mas a sua decadência é realmente impressionante aplicando esse velho golpe num pobre rato de esgoto. Eu nunca pensei que você fosse se rebaixar tanto tentando passar para trás um membro da sua própria espécie. Cara de pau, o que você está fazendo aqui no meu cafofo temporário provisório? Eu? Eu só vim ver aonde você parou tirar onda da sua cara. Você já frequentou buracos melhores, hein? É, eu sei. Mas depois que você se casou com o queridinho do Totó e que a filha da Bete Bobeia, aquela de cabelo esquisito, me deu um pé na bunda, só sobrou esse buraco para mim. Quer dizer, para mim e para o seu rato. Eu, eu, eu! O Frode se deu mal! Eu, eu, eu! O Frode se deu mal! Ah, pode esculachar, pode tirar onda. Eu sei que eu estou por baixo, estou na zona do rebaixamento, mas isso vai mudar. Eu vou dar a volta por cima. E sabe por quê, Clara de pau? Porque eu tenho um podre seu. O podre meu? Está aqui, ó. Lembra daquele dia depois do almoço no elevador? Você soltou um podrão e eu guardei. Já pensou, se isso cai na mão da mídia, a coisa vai feder. O ex-ciclista e atual doidão Pedalan Raymond está ficando 100% totalmente alucinado por causa do consumo exagerado de drogas cada vez mais pesadas. Ah, é. Esse horário eleitoral gratuito é a maior barata. Os candidatos são tudo honestos. Os candidatos são todos bonitos e simpáticos. Maravilha. O que é isso? Você está delirando, meu filho. Ah, meu Deus, você precisa parar de consumir essas drogas, menino. Isso vai acabar fritando seus neurônios todos. Eu vou ter que tomar uma providência. Eu vou ter que te internar, hein. Olha, é para o seu bem. Pode entrar, pessoal. Ah, mãe, não é boa. Pode me internar. Enfermeira de programa de humor. É tudo gostosona, com essas roupinhas curtinhas, boas de tudo. Me interna, vai, me interna. Ah, meu Deus. Seu caso é grave mesmo, hein, meu filho? Ai, você está tendo alucinações cada vez piores. Vai, gata. Vocês botam as camisinhas de força mesmo, gatinha. Pode botar, mas bota a camisinha de força sem muita força. Com carinho, uma boa, hein. Ah, vamos lá, gata. Vamos aqui, gostosa. Que beleza. A filha da feirante Cadê, a encalhada infelícia, simpatiza com Totó e sonha em dar umas voltinhas com ele, mesmo que seu novo amigo peludo já esteja usando coleira, quer dizer, aliança. Ah, seu Rex, quer dizer, seu Totó, o que o senhor planta lá nas suas terras na Itália, hein? Ah, na minha propriedade, Itália, eu planto muitas coisas. Planto vidro de azeitona, planto pacote de macarrão, planto molho de tomate em lata, mas esse ano teve muita chuva e o molho de tomate ficou aguado. Ah, e a água já está fervendo. Eu estou passando um cafezinho para o senhor. Ah, essa simpatia de passar café na calcinha dá sempre certo. E eu acho que eu vou pegar esse italiano peludão. Depois que engatar com o Totó, não quero nem saber, ninguém vai desengatar nem jogando balde de agafria. Ah, que cheiro bom, né, café brasiliano. Hum. Ah, infelícia. É como eu digo sempre, o café é bom, para ser bom, tem que ser no coador, porque no coador é mais forte. Ah, seu Sultão, quer dizer, seu Rex, seu Totó, o senhor diz coisas tão românticas. Mas, infelícia, o papo está muito bom, mas eu vou ter que me mandarem. Eu não quero que você fique perdendo o seu tempo. Você sabe que eu sempre faço papel de bonzinho na novela e não pego ninguém. Agora eu já estou pegando as chimenas. Você acha que eu vou me deixar pegar mais alguém? Não vai, não vai. Tchau, bela. É, enquanto isso, o romance entre Mauro Berti e Difranja volta com toda força, mas ainda está longe de ter um final feliz. E põe longe nisso. Agora eles estão lá no Piauí. Ai, Mauro Berti, meu amor. Isso parece um sonho. Eu e você, juntos, dando uns amassos aqui nas ruínas de Teresina. Ah, são ruínas, é? É, eu pensei que fosse assim mesmo. Ah, Difranja, eu te amo tanto, mas eu não posso fazer isso com a minha noiva. Eu não consigo enganar ninguém. Nossa, Mauro Berti, como você é rígido. Ai, e põe rígido nisso. Eu sei, é que o meu amor é muito, muito grande. Eu sei, eu estou sentindo. É grande mesmo, põe grande nisso. Ai, é enorme. Mauro Berti, vamos embora, meu amor. Vamos assumir esse amor tão gigantesco logo. Não vai dar. Eu não posso sair daqui nesse estado que eu estou. E, além do mais, também não posso mostrar esse meu amor tão grande nesse horário. Só depois da cura. Enquanto isso, na mansão dos Bobeia, rola mais barraco que em área de risco. E Beti Bobeia enfrenta seu filho Boçalo em mais um round do Vale Tudo Familiar. Mamãe, você é uma traíra mesmo. Você sabotou a nossa empresa. Isso é uma puta falta de sabotagem. Boçalo, quem fez a sabotagem primeiro foi você. Eu apenas dei o troco. E tem mais. A minha sabotagem é uma sabotagem arte. Uma sabotagem moleque. E você é um camarada sangue ruim. É, você vai em cana. Você vai pagar uma etapa. Ha, 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 ha. Faz-me rir. Você está ficando caduca mesmo, hein, mãe? Onde já se viu? Personagem do núcleo rico da novela e pra cadeia. É, Boçalo. Mas eu tenho provas contra você. E as provas estão aqui. Olha só. Matemática, zero. Português, zero. História, zero. Geografia, zero. Você tirou zero em tudo. Você é um despreparado. Não tem a menor condição de estar na presidência. Da metalúrgica bobeia. Isso não tem nada a ver. Isso é uma bobagem. Todo mundo sabe que hoje, pra ocupar a presidência, eu não preciso estudar porcaria nenhuma. A carajete para presidente. É com muita emoção que eu tô lançando a minha candidatura. A carajete pra presidente. Esse é o primeiro passo da minha vitoriosa carreira política. Eu preciso dessa experiência, como presidente do Brasil, pra poder encarar o meu maior desafio. Ser presidente da Bahia. E agora, eu vou fazer um corpo a corpo com o meu eleitorado. E não é um corpinho qualquer, não. É esse corpo sarado e malhado da Raia do Axé. Vai votar em a carajete? Com certeza absoluta. Não vai fazer a desfeita de votar em Cláudia Leite e em Vete Sangalo, né? Com certeza. Você não quer uma presidente de perna fina, que esse cabitinho é ridículo, não, né? Tem que ser perna grossa e gostosa. É isso aí que nem eu. Com certeza. E barriga de tranquilo. Com certeza absoluta. Não é? Não é? Se todo governo faz o governo nas coxas, não é melhor fazer nessas coxas saradas aqui? Essa é boa. É. Olha aí a carajete pra presidente. Essa aguenta subir o palácio mesmo. Você vai votar em a carajete, meu amigo? Tô querendo. Tá querendo? Mas o que que falta, rapá? O incentivo agora. O incentivo é o seguinte, ó. Eu vou lhe dar meio a carajete agora. Se você votar em mim e eu ganhar, você me procure que eu te dou a outra metade do acarajete. O bosta é inteiro, né? Pois é, mas é inteiro é só se votar em mim se eu ganhar. Então já votei. Tá votado. Tá votado. Então me procure que eu vou te dar a outra metade. Não. Que político que te deu isso? Nenhum. Nenhum até agora vai ser o governo da Axé-cracia. É a democracia do Axé. Todo baiano vai ter direito a um ministério. Bom dia. Educado falou bom dia. Ministério da Educação é seu. Ministério da Educação. Ô rapaz, rapaz, que saúde, meu amigo. O Ministério da Saúde é dele com essa saúde aqui. No meu ministério, entendeu? Não vai ter qualquer cantorazinha de Axé que vai poder cantar, não. Não sei. Eu vou criar o controle social do Axé. Ótimo. Então, eu vou pelo social, Cláudia Leite e Vete, vou pelo de serviço. Exatamente. Não é isso? Exato. Vai votar em acarajete? Acarajete que me mata. É acarajete que me mata? É acarajete que é o presidente? Como é que é seu nome, meu amigo? Daniel. Daniel. Vou criar um ministério pra você, Daniel. Pode. Ministério do Daniel. E aí? Vai votar em acarajete? Com certeza. Eu já votei. Tem certeza? Já votou? Já votou. Já votou mesmo? Já votou. Qual o ministério que você quer? Na saúde. Tá com uma saúde boa, rapaz. Saudável, rapaz. Vai votar em acarajete? Então, vinte aí. Acarajete pra presidente. Acarajete pra presidente? E aí? Eu quero ser presidente do Brasil pra pegar uma experiência, entendeu? Porque aí, com experiência, eu vou poder encarar o meu maior desafio, que é ser presidente da Bahia. Mas não vai ser muito difícil, não. Não é não? Não é não. Porque eu conto com o teu voto de todo mundo. É isso. É só dar uma cervejinha, um quilo de arroz e você é presidente. Agora eu faço um acordo com você. Qual é o acordo? Deixar ministro da distribuição de cerveja. É ministro da cerveja. Pronto, tá resolvido. Meu povo de Salvador, só de cerveja. É isso aí, galera. E você vai levar o ministério do Acarajé, tá tudo bom? Tudo bom. Mas isso aí é só abará. Você não quer acarajé? Então vai ser o ministério do Acarajé, pronto. Tá dizendo que você é eleitora de Ivete. Não acredito nisso. Sou de Ivete. Não acredito nisso. Eu vou te dar meio acarajé agora. Se você deixar de votar em Ivete, votar em mim, eu lhe dou depois a outra metade do acarajé. E aí, combinado? Combinado. Ganhei mais um voto. Vai votar em Acarajé ou Ivete? Acarajé agora. Então fale aí, Acarajé pra presidente. Acarajé pra presidente. Ah, mais um voto. Ivete dançou, Ivete. Candidato só eu. É! O povo tá cansado de levar o tome. O povo não aguenta mais o tome levar. O povo tá cansado de levar o tome. O povo não aguenta mais o tome levar. O povo tá cansado e nem pode sentar. Vote a cara, gente. Isso tudo vai mudar. O povo tá cansado e nem pode sentar. Vote a cara, gente. Isso tudo vai mudar. Casal Nacional. Boa noite. Hoje, na nossa série de entrevistas com os candidatos, vamos falar com o senhor Siqueira, que é coronel reformado e candidato a síndico do nosso prédio. Senhor Siqueira, todo mundo sabe que o senhor andou fazendo umas alianças polêmicas para tentar ganhar essa eleição. Como é que o senhor explica isso? Olha, dona Ótima, eu realmente consegui o apoio da dona Valesca do Quinto Andar, apesar de no passado ter combatido muito ela por causa do entre-sai constante no apartamento dela. Mas, nesse momento eleitoral, eu não posso abrir mão do apoio de uma pessoa tão popular, né? Sei. Alguns dizem até que ela já vem dando apoio para o senhor há muito tempo. Alguns condôminos chegaram mesmo a ver o senhor fazendo uma coligação com ela nas caras de serviço. Ah, isso aí é a intriga da oposição. Eles têm inveja da minha penetração no eleitorado feminino. Mas, senhor Siqueira, como é que o senhor explica o fato de ter cobrado várias cotas extras para fazer reformas estruturais no prédio e depois só ter feito uma pinturazinha na fachada? É, realmente os meus adversários ficaram espalhando por aí que isso era só uma obra de fachada. Mas todo mundo tem que convir que a fachada ficou uma beleza, né? Bem, vamos encerrando a nossa entrevista por aqui e o senhor tem 30 segundos para deixar sua mensagem para os eleitores. Meu caro eleitor, você me conhece. A gente já deve ter se cruzado uma vez ou outra no elevador. Pois agora eu conto com o seu voto. Eu prometo realizar o nosso antigo sonho. Ampliar a garagem e implementar o projeto Vaga Família. Vai ter vaga para a família toda estacionar o carro. Por isso não se esqueça, queira ou não queira, o melhor síndico é o Siqueira. Você é um candidato que vai concorrer nas próximas eleições e é muito famoso junto ao seu eleitorado, não é mesmo? Fala, picareta! Que vergonha! Mas o chato é que toda a sua fama é porque você é o maior ficha suja, não é verdade? Pois seus problemas eleitorais acabarão. Chegou o sensacional kit ficha suja Disfarceitor Tabajara. O kit ficha suja Disfarceitor Tabajara é o único em sua categoria que disponibiliza centenas de etiquetas autocolantes e autoelogiantes para você limpar a sua barra e a sua ficha. Chega de ser rotulado por aqueles que ficam falando que você é isso, que você é aquilo. Agora quem rotula sou eu mesmo. Aí, sanguimão! Vai ser honesto e competente assim na casa do cacete! Candidato com registro negado é coisa do passado. Compre hoje mesmo o seu kit ficha suja Disfarceitor Tabajara. Mais um produto de higiene eleitoral das... Carlinhos Uhul! Carlinhos Uhul! Carlinhos Uhul! O Radical dos Esportes Radicais! Episódio de hoje, Emprego Radical! Uhul! 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 Carlos é o gênio! Jogando videogame o dia todo em pleno dia útil, seu inútil! Deixa de ser vagabundo, menino! Ô mãe, eu não sou vagabundo, eu sou radical. Eu sou revoltado com esse lance capitalista de ter que trabalhar pra ganhar dinheiro. Por que que eu vou trabalhar se eu posso pedir um din-din pra senhora? Ah é? Então eu que vou me rebelar contra esse sistema que está aqui! Agora acabou a moleza de agora em dia que tu vai ter que trabalhar, vagabundo! Ô mãe, não radicaliza, né? Se manda emprestar! Uhul! Que lugar maneiro aí! Ô mãe, não sabia que tinha supermercado de livro não! Tu é uma mula mesmo, hein Carlos Eugênio? Isso aqui é uma biblioteca! E esse aqui é o seu Aristides! Ele é cunhado do amigo do seu pai e, quando a chuva aqui vai arrumar uma vaga de bibliotecário e estagiário pra você! Fui! Peraí, me diga uma coisa meu bom jovem, que você gosta de ler? É, só revista de surf, né? Mas só as fotos, né? Mas peraí, você já leu algum livro? Já! Eu li o álbum de figurinha da copa, mas eu parei no meio, não fui até o fim não! Bom, não tem jeito! Não tem tu, vai tu mesmo! Você está contratado e vai começar daqui a pouco! Uhul! Por favor, o senhor poderia conseguir uma edição de Os Sertões de Euclides da Cunha? Só se for agora, madame! Uhul! 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 Valeu, chefinha! Ah, não tem jeito. Tu tá demitindo? Chão cacete, pô. Debate Boca entre os Candidatos Boa noite. Está começando o nosso debate boca dos candidatos. Mas como a lei eleitoral nos proíbe de mostrar os candidatos, nós tivemos que fazer umas pequenas alterações nas imagens dele. Bom, o primeiro a ter a palavra é o candidato com a voz de pato e a cara digitalizada. Candidato, pode começar. Candidato com a voz grossa e embolada e a cara fora de foco. A senhora não acha que a sua imagem está desgastada junto à opinião pública? A minha imagem não está desgastada. Está só um pouco borrada. O que, aliás, não faz a menor diferença, viu? Porque eu vou poder continuar falando grosso com os credores internacionais, ao contrário do senhor com essa voz de pato ridícula. A senhora modere os seus termos. A senhora sabe com quem está falando. Claro que não. O senhor com essa cara digitalizada desse jeito, como é que eu vou saber se eu estou falando com o senhor ou com o seu vício? Vício! Eu não tenho vício! Eu não bebo! Eu não fumo! Eu não jogo! Vício não, více! Eu disse více! O senhor não entendeu por causa desse negócio na minha voz. Calma, calma, candidato. Assim vocês vão acabar prejudicando a imagem de vocês. Aqui, se der, ninguém vai saber quem é quem mesmo. Quê? Eu não entendi o que o senhor falou. Por que o senhor não fala com aquela outra voz, hein? Que outra voz? Voz de macho. E atenção para mais uma piada urgente! Governo decide regulamentar aparições de disco voador. OVNI vai ter que pagar IPVA. Alô, é do governo? É sim, é ele mesmo. O que é que o cidadão deseja? É... eu acho que tem um disco voador aqui em casa. E eu vim dizer agora que tem uma lei que toda vez que vem disco voador tem que avisar o governo. Então eu estou telefonando. É, tem que ligar mesmo para poder fazer o registro. Mas me diz uma coisa, você viu ou não viu disco voador? Tem certeza que tu tá careta? Tem certeza que tu não tomou uns goró? Não vi nada não, senhor. Pois não é. Que na verdade não é bem o disco voador, é o ET que tá aqui em casa. Dei diante de outro que ele tá na rede com a minha mulher, a Crotir. Os dois estão fazendo amor que não acaba nunca, senhor. Mas se ele já chegou há tanto tempo, por que é que tu só ligou agora? Uai, porque a Crotir não deixava. Ainda mandou eu ficar sentado aqui no banquinho, apreciando, para ver se eu aprendo como é que faz. Sabe como é que é, né? Uma civilização mais adiantada. E quem está aqui é ele, que é uma super celebridade internacional e que veio para o lançamento nacional da sua mais nova produção. É ele, o Mosquito da Dengue. E aí, Mosquito, você está confiante que sua nova produção, Dengue 4, também vai arrebentar? É isso aí, seu cacete. Até porque o Dengue 4, o eterno retorno, não é apenas uma continuação. Vai ser uma rasa quarteirão, uma verdadeira epidemia. É isso aí, o Mosquito da Dengue confiante que a sua nova produção vai atingir uma população ainda muito maior. Marcelo Madureira, direto para o plantão Cacete Planeta. Eu queria lembrar ao público que quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato através do Mosquito e Twitter. Sabe como é que é? Agora a gente está usando também as novas mídias para atingir o público. Pô, não pode depender só da água empoçada, né? Aí, galera, valeu, galera. Um beijo no coração. Sêncio Superceta 2010. Faldec do Curuzu, cadê esse abestado? Que raio de assessor é esse que não está aí nem para abrir uma porta? Pois não, o que o moço deseja? Bom dia, eu queria fazer umas perguntinhas para a dona da casa. Ah, entrevista? Ah, entre, entre. Eu trato muito bem a mídia, não sabe? Que é para ter mais espaço que Ivete e Cláudia Leite. Sente aqui, sente aqui, vá. Não, mas olha, é que eu trabalho num censo. Ah, é a revista Nova. Ah, certamente eu serei a capa dessa revista, não é? Pode perguntar o que você quiser. Se bem que eu acho difícil você querer saber alguma coisa que não saiba ainda, né? De uma pessoa tão famosa como eu. Bom, a primeira pergunta é... Qual é o seu nome? Faldec! Que é minha deusa soberana e suprema do Ache Music Baiano. Esse zinho aqui teve a ousadia de perguntar qual é o meu nome? Olha aqui, meu filho. O mundo inteiro sabe qual é o meu nome. É o mundo somão. A Bahia! Eu sou a Carajete Love, com dois T e dois V. Bom, tá bom, desculpa. Então vamos para a próxima pergunta. Bom, é... Quantos anos tem a senhora? Valdeque! Valdeque, que raio de entrevista é essa, Valdeque? Valdeque, se foi você que agendou essa entrevista, eu vou arrancar suas tripas para fazer sarapatel, entendeu? E você, meu filho? Vai embora. Se pique daqui. Vá. Vá perguntar a idade de Cláudia Leite e Ivete Sangalo. E se ela responder, não acredite não, viu? Bote o dobro. Bote o dobro. E se ela responder, não acredite não.